Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um género de unboxing slash review de algumas coisas que eu recebi e comprei da Maquilhália. Eu postei uma foto há uns dias atrás, tanto no Facebook como no Instagram, de uma caixinha que a Maquilhália me enviou de produtos e houve muita gente a pedir para eu fazer um género de unboxing vídeo e eu achei que, tendo em conta que na mesma altura em que eles decidiram mandar-me coisas, eu também estava em comendar coisas, fazer um vídeo de hoje em um a mostrar não só o que me enviaram, mas o que eu comprei e portanto, hoje vamos fazer o unboxing, que não é bem unboxing porque eu já abri as coisas e já as experimentei, mas vou-vos basicamente mostrar as coisas que me enviaram e que eu comprei e vou falar um bocadinho sobre cada uma delas porque eu já usei quase tudo e posso já dar a minha opinião assim, mais ou menos formada, por isso vamos começar. Ora, temos esta caixa, esta foi a caixa que eu postei a foto no Instagram, foi o que eles me mandaram, eles me mandaram algumas coisinhas que estão nesta caixa e eu comprei também algumas coisinhas que vieram neste saco. Se calhar vou começar com as coisas que eu comprei, foi mais ou menos na mesma altura, na mesma semana, em que a equipa da Maquiela me contactou para me enviar alguns produtos, eu tinha acabado de fazer uma encomenda e não é uma encomenda muito grande, eu mandei vir alguns dos meus produtos favoritos e alguns que eu já queria. mandei vir um Batiste Try Shampoo no tom moreno castanho claro, que é o tom que eu tenho estado a usar ultimamente, vocês já sabem que eu adoro os shampoos shacks da Batiste, são para mim os melhores e estes com um toque de cor são ótimos porque não deixam aquele resíduo branco no cabelo. Esta cor moreno castanho claro é ótima para mim, é um bocadinho mais escuro que a minha cor de cabelo, obviamente, mas é o melhor e eu adoro, são super baratos, portanto mandei vir um destes. De seguida mandei vir também uma base, é uma base que eu já ouvi falar algumas pessoas na internet, tenho visto algumas pessoas a falar desta base, ouvi tanto o Jeffree Star como a Kathleen Lights, e acho que já ouvi mais pessoas a falarem desta base. E eu decidi comprar, tendo em conta que eu vi na Maquiela, e era tão barata, obviamente que eu não preciso de mais bases, mas como é uma base tão em conta e supostamente era tão boa, ambos falaram maravilhas dela, eu decidi comprar. E quero-vos perguntar agora se vocês querem uma review desta base, que eu posso sem dúvida fazer. Acho que já houve uma pessoa ou duas que me pediram, mas agora fica aqui em aberto se querem que eu faça uma review desta base. Estou a falar da base da Wet n Wild, que é a Photo Focus Foundation, que é a base que eu tenho na cara. É ligeiramente, comprei um tom ligeiramente mais claro do que a minha pele, mas é muito ligeiro e acho que consegui resolver mais ou menos a situação. Mas, no geral, eu estou a gostar da base, estou a usar hoje pela primeira vez. Gostaria de saber realmente se vocês querem que eu faça uma review. Tendo em conta que ela é tão barata, e se for assim tão boa como dizem, é uma ótima opção. Portanto, comprei esta. Acho que isto foi 6€, se não estou em erro. Depois, como vocês muito bem sabem, se não sabem, eu adoro a maquilhagem do Jeffree Star. Aliás, já adoro a pessoa em si, mas a maquilhagem dele é fenomenal. E eu já falei várias vezes dos Liquid Lip 6 dele aqui no canal. E, basicamente, agora a maquilhagem é um dos revendedores do Jeffree Star. O que é das melhores notícias de sempre. E eu agradeço a quantidade de pessoas que me mandou mensagens quando a maquilhagem anunciou que iam ter Jeffree Star. Dizem que, então vamos ter Jeffree Star na maquilhagem. Eu fiquei histérica, obviamente. E adorei que vocês me tivessem mandado mensagem a dizer. Obviamente que eu tinha que comprar alguma coisa. E comprei mais um Liquid Lip 6. Este era o Liquid Lip 6 que eu já andava a ponderar, comprar desde a altura do Natal. Esta edição é de uma edição limitada de Natal. Que é na embalagem vermelha. Era o que eu queria mais. Este é o tom Designer Blood. Obviamente que assim que eu soube que eles iam ter na maquilhagem, eu mandei logo vir. De volta eu não mandei vir, aliás, esta encomenda. É assim, ao contrário dos... de edição normal, portanto, da linha regular dele, a capa, a capa, o topo da embalagem é vermelho em vez de cor de rosa. Este é o tom Designer Blood. E é o tom que eu tenho nos meus lábios. E é lindo. Lindo, lindo, lindo. A sério. É tipo um vermelho lindo, com um género de um reflexo subtil dourado. Faz lembrar muito, por exemplo, o da Kat Von D e o Vampira. Também tem esse acabamento meio para o lado dourado, muito subtil. Mas este é vermelho e não é um burgundy escuro. É um vermelho escuro, mas não é um burgundy. É... A sério, eu estou completamente apaixonada por este tom. Este vermelho é o vermelho perfeito. E, mais uma vez, a fórmula do Jeffree Star é das melhores que anda por aí. E eu estou mega apaixonada por este tom. Se querem um tom vermelho, assim, bold e bonito e com algo diferente, um twist diferente, Designer Blood é o vermelho to go. Estou mesmo apaixonada. E, por fim, nas coisas que eu mandei vir, eu quero só dizer desde já que eu não sou louca, ok? Sou um bocadinho, mas a minha mãe também é um bocado. E, portanto, esta quantidade um bocado exorbitante de máscaras não é só para mim, ok? Vocês já sabem que eu gosto muito das máscaras da Garnia Zidra Bomb. Tanto as azuis como as rosas. As rosas... Mas as azuis eu adoro. E eu soube que haviam umas verdes para pele mais oleosa, que nós, eu pelo menos ainda não encontrei à venda cá. Sei que pelo menos há em Espanha. E eu estava a percorrer o site, também, que ali encontrei as máscaras. E, ainda por cima, encontrei a um preço absurdo. Encontrei as máscaras verdes a 1,29. Não, obviamente, que mandei vir duas para mim e perguntei à minha mãe se ela queria. E ela disse que queria. Quatro. Portanto, temos aqui 6 máscaras Hidra Bomb verdes. E não é tudo para mim. Eu sou um bocado louca das máscaras, mas calma aí, porque tenho a quem sim ir, ok? Basicamente, são as Hidra Bomb também. E estas são para reidratar intensamente, reequilibrar a pele e minimizar os poros com ácido hialurónico, chave verde. Seram hidratante para peles mistas ou oleosas. Parece ser tudo o que eu quero. E, portanto, a minha mãe também tem pele oleosa. Apesar de ser muito mais velha do que eu, também tem pele oleosa. E, portanto, temos aqui muito para nos divertirmos e custaram 1,99. Ao contrário das Azuis e das Rosas, que no supermercado custam 3,99. Acho que eu. Estas custaram 1,99 na MAC de Lali. E, portanto, I'm very happy. Ok, isto foi o que eu mandei vir. Agora vamos passar à caixa de coisas que a MAC de Lali me enviou. Eles contactaram-me e perguntaram-me algumas coisas que eu queria. Fizeram-me perguntas do que é que eu queria. E eu deixei-os basicamente escolher. Dei, portanto, sugiri algumas marcas que eu gostava. Mas não escolhi propriamente produtos. Eu disse, ok, escolham. Porque eu gosto do lado de ser surpreendida. E como eu já tenho tanta coisa, assim, prefiro... Prefiro que me mandem à maluca até para descobrir coisas. Curiosamente, não calhou nada que eu tenha. O que é ótimo. O primeiro produto que recebi na caixinha foi este da Azuis e que eu fiquei super contente por receber. Que é o Strobe Gel. E são, assim, uns potes de gel iluminador da Azuis. A Azuis tem produtos de maquilhagem e os pincéis deles são os melhores, na minha opinião, que há por aí no mercado. E a maquilhagem deles também não deixa nada a desejar. Este é o tom Corona. Que é tipo um champanhe rosado. E é absolutamente lindo. Lá está. A maquilhagem da Azuis é muito boa. E este Strobe Gel não deixou... Não deixou a desejar. É absolutamente lindo. Extremamente pigmentado. É tipo um gel... Gel... Eu nem sei como é que eu descrever bem isto. Isto é tipo um gel creme, eu diria. É mais gel do que creme, na verdade. Parece um género de gelatina. Mas é super pigmentado. Super fácil de espalhar. E é lindo. Eu tenho um bocadinho no topo das minhas maçãs do rosto. Tenho um bocadinho também no nariz, no cupido. Pronto, naqueles sítios que iluminei. Iluminei hoje com este gel. Também dá para misturar com base. E fica lindo. E estou a amar com este produto. Acho que estes Strobe Gels têm uma textura muito fácil de utilizar. E são extremamente refletivos. Às vezes estes produtos assim em creme e gel tendem a perder um bocado da pigmentação. Mas este... Top, top. Depois recebi um NYX Lingerie, mas Eye Tint. Portanto, é os NYX Lingerie, mas em vez de ser para os lábios, é para os olhos. É tipo sombra líquida, em creme. Para se aplicar com o aplicador e depois desbater. Este é o tom Bronze Mirage e é o que eu tenho no início da minha palpura. Portanto, todos os outros tons são de outra paleta que eles me enviaram. O único tom refletivo é este da NYX, que é tipo um género de um dourado bronze com bastantes purpurinas e eu por acaso gostei. Estou a usar-os pela primeira vez. A paleta já usei várias vezes. Estou a usar-os pela primeira vez, mas estou a gostar. Lá está. Eu não sou grande fã de produtos em creme para os olhos. Porque normalmente tendem a esgorratar e a desvanecer em mim, que é uma loucura. Mas até à data, está impecável. Ele deu ali um tempinho para eu misturar, portanto, para se mexer e depois fixou. E não começou a cair purpurinas pela minha cara. Está refletivo, está bonito. À partida, até à data está a correr bem. Depois, enviaram esta paleta da Makeup Revolution, que eu também postei no Instagram. Que, pelos vistos, é um autêntico dupe, ou seja, uma cópia de uma paleta da Kat Von D, muito conhecida, que é a Shade and Light Palette dos Olhos. Basicamente, este é um género de uma cópia, mas da Makeup Revolution, que a Makeup Revolution já é conhecida por fazer bastantes cópias de várias marcas mais caras. Eles têm cópias das Too Faced Chocolate Bar, têm dupes das Naked Palettes, portanto, mais uma. Eu fiquei muito contente por receber esta, eu sou de sincera. Nunca tinha sequer ponderado de comprar, mas fiquei muito contente por ter recebido isto, porque é mesmo exatamente igual. Vocês não estão a perceber. Eu pus lado a lado. Aliás, eu nem fui eu que pus lado a lado. Se forem ao Instagram da Kat Von D, o oficial da dona da marca, ela tem lá uma foto da comparação das duas. Elas são uazinhas. Eu adoro esta paleta, já a usei, tenho usado todos os dias desde que recebi e estou super satisfeita, super contente e mega impressionada. Super pigmentadas, as sombras todas, a seleção é toda muito boa. Mas está, é igual a Kat Von D, mas a seleção de cores é top, elas são pigmentadas, muito fáceis de espalhar e pelos vistos é uma fórmula que é sem talco, que está aqui a dizer. E, portanto, só tenho coisas boas a dizer o preço, não faço ideia, mas sei que estas coisas da Makeup Revolution são muito em conta, portanto, é uma boa solução. A única coisa que eu me posso queixar realmente é que isto tem muita queda. Todas as sombras desta paleta têm muita queda. Assim como em termos o pincel, salta logo imenso pó, mas acontece muitas das vezes quando as sombras são muito pigmentadas, acontece ter muita queda. Às vezes não, às vezes sim. Estas têm muita queda, é uma coisa a ter em conta, mas são muito fáceis de espalhar e muito pigmentadas e eu tenho estado a adorar a paleta. Aliás, para além da sombra da NYX, que é esta que eu tenho aqui, tudo o resto nos meus olhos é desta paleta. Depois recebi da L'Oreal esta Full Coverage Longwear Concealer Palette, que me vai dar muito jeito para o meu kit. Eu ainda não a utilizei porque não tenho nada para cobrir. Recebi há muito pouco tempo, portanto ainda não deu para utilizar em mais ninguém. Em mim não a utilizei porque eu no momento estou afortunada, não tenho mergulhas, não tenho alheiras, não tenho nada e portanto não preciso de algo com esta cobertura. Portanto ainda não a experimentei, mas é de o fazer em breve. É uma paleta que dá imenso jeito, principalmente para maquilhadoras, porque tem muitas cores e podemos misturar e supostamente é de cobertura total. Portanto é o ativo para tapar imperfeições. E é da L'Oreal, ou seja, é em conta. Esta aqui eu ia experimentar e dizer-vos, ainda não vos posso dizer ao certo. É dos poucos produtos que eu ainda não experimentei. Também recebi este da L'Oreal, que é o gel purificante de argilas puras. Eu penso que isto seja da coleção daquelas máscaras em pote de argila, que agora tem-se falado muito da L'Oreal. Eu penso que isto seja da mesma coleção, pelo menos o logo e todo o marketing está muito parecido. Mas este é o gel de limpeza, que limpa, purifica e reduz o excesso de oleosidade, com 3 argilas puras e eucalipto. E eu já o experimentei duas vezes e gostei muito. Deixou a pele muito refrescada e limpou super bem. É meio esverdeado, meio espesso. É mesmo, parece quase uma máscara, mas é um gel de limpeza. É espesso e verde e é muito bom. Muito bom para limpar, deixar a pele super refrescada. E eu gostei muito e é 150 ml. Portanto isto vai me durar a minha vida inteira. Por fim, recebi também, para acabar, algo da Physician's Formula, que eu nunca consigo dizer este nome sem me entalar toda. Este é o Cashmere Wear Ultra Smoothing Bronzer. E é um bronzer assim, vem nesta embalagem transparente. É o bronzer que eu estou a utilizar na minha cara hoje. Aliás, tudo o que eu falei aqui, que vocês possam imaginar, eu tenho na cara. Já o usei umas quantas vezes. Não só o usei hoje, mas já o usei algumas vezes, noutros dias. Basicamente é um bronzer assim, aqui é transparente e puxamos isto ou abrimos, é magnético. E depois temos aqui o bronzer, que é um bocado escuro, devo apontar isso. É um bocado escuro e pode ser um bocadinho difícil de esbater, apesar de ele ser macio e esbater facilmente. Por ser tão escuro, tem que desaplicar pouca quantidade. Eu caí no erro da primeira vez que pus o bronzer na cara e ia toda confiante, dizendo Ah, isto é um bronzer, porque não parece assim tão escuro. Tenho bronzers muito mais escuros do que este. Mas ele como é muito apigmentado, eu apliquei tipo uma tira castanha mesmo escura na cara e depois tive que esbater durante uma hora, quase. Mas ele é muito apigmentado e muito bonito. Esta parte mais escura, estas duas partes mais escuras são castanho, um castanho mais pó frio, mate e esta tira no meio é um bocadinho mais clara e tem um bocadinho de purpurinas. Portanto, pode-se misturar as duas e ter um soft glow com um bocadinho de purpurininhas que quase não se vêem ok. É só um ligeiro shimmer de bronzer. Ou então podem usar a parte mate e usar como modelação. Se bem que eu acho que isto não é tão frio assim para ser usado como modelação. Isto é bom e com bronzer. O que eu gosto é de misturar tudo e tal, tal, tal bronzer e é lindo. Lá está. É muito bonito, super fácil de espalhar, mas cuidado, porque ele é mega apimentado. De trás é a mesma coisa e traz uma daquelas, tipo, não é escovas, é pincéis que ninguém usa, mas pronto. E tem um espelho também, portanto, dá jeito para ter na carteira. E foram estes os produtos que eu recebi e que eu comprei. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil, espero que tenha dado algumas sugestões de produtos que eu já comprei e que já experimentei que vos falei aqui neste vídeo e que se calhar vos dê alguma ajuda a decidir se querem ou não comprar. Digam-me se querem que eu faça uma review da base da Wet n' Wild, da Photo Focus. Terei todo o gosto em fazer, estou a gostar até à data. Parece-me bem, pelo menos estou a usar hoje pela primeira vez e parece-me bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.